Mais uma data comemorativa chegando para movimentar o comércio. E de acordo com uma pesquisa do Instituto Fé Comércio, 70% dos consumidores macapaenses vão presentear alguém no Dia dos Pais. E entre os itens preferidos, vestuário, perfumaria, cosmético, relógio, entre outros. A data também movimenta outros setores. E eu vou conversar com o diretor do Instituto Fé Comércio, Frank Elson, que vai falar mais detalhes para a gente dessa pesquisa. Uma pesquisa que foi feita no mês de julho, justamente sobre a intenção de compras para mais uma data comemorativa. Perfeito. A data essa que é a quarta das nossas datas comemorativas. Perdendo apenas para o Natal, Dia das Mães e Dia das Crianças. Então é extremamente positivo quando a gente observa que os presentes, eles vão oxigenar muito o comércio local. Uma vez que a pesquisa revela que são 25 milhões de reais que serão investidos através de presentes, de almoços, a troca não só de presente, mas também o café da manhã, as saídas, os passeios. Então existe toda uma atmosfera que o comércio acaba vivendo nessa expectativa. A pesquisa também revelou dados interessantes, que foi justamente o aumento na casa de 4,5% desse valor. Ano passado era pouco menos de 24 milhões, e isso dá um gás a mais dentro da nossa economia. E a esperança de que a gente possa fazer uma data de muita confraternização. Agora, durante a pesquisa, em que cerca de 400 pessoas foram ouvidas, foi feito um levantamento dos itens preferidos, do valor também em que vai se gastar com esse presente, dos locais para compra. Entre os locais, o 60% mostrou que gosta do centro comercial. Talvez pela diversidade de lojas, segmentação de mercado, a própria locomoção, que é bem interessante, você sair no centro e estar visitando várias lojas, e com isso você tem uma preferência. Depois vem shopping center com 17% e lojas de bairro. Isso é bem interessante porque mostra que os lojistas estão preparados não só para essas datas comemorativas, mas de uma maneira para estar organizando o seu estabelecimento comercial, estar investindo na sua equipe com treinamento, nas suas vitrines. Então existe toda uma condição de preparo e que a gente não deixa a desejar para outros centros. A pesquisa também revela que houve uma queda nas compras online. Isso é bem significativo e interessante. Mostra que o poder do amapaense está realmente voltado para o comércio, para a classe empresarial. Isso é bom porque faz uma segurança nos postos de trabalho, na contratação temporária. Então é toda uma economia que gira dentro de uma data tão especial, que é o que abre o segundo semestre como calendário de datas comemorativas. Agora, geralmente o movimento no comércio aumenta bem próximo à data como estamos, sexta, sábado e até mesmo no dia, que é domingo. Perfeito. O amapaense, ele é um bom brasileiro que sempre deixa para a última hora. Mas o comércio está de portas abertas, na esperança de receber as pessoas que vêm fazer a compra do presente, para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios. Então, estendendo o horário, abrindo aos domingos. Então existe toda uma conjuntura de preparação para que os pais não fiquem sem os presentes. E os filhos, mães acabam fazendo aquela graça que todo mundo adora nesse dia especial. A gente sabe que muita gente diz que é difícil presentear pai, presentear o homem. Mas, com certeza, o comércio está preparado com muitas opções. Inclusive, o levantamento que o Instituto fez mostra qual é a preferência de presente também. Perfeito. A preferência, esse ano, vai ser o vestuário com 42%. Depois a gente vem com perfumaria e cosmético. O homem sempre bem tratado, sempre bem cuidado. Isso é interessante. E depois a gente vem aí com relógios e perfume, que é também um terceiro agrado muito importante, que cada pai vai ficar super feliz com essa data e ganhando presente, que é o que interessa, né? É isso mesmo. Muito obrigada pelas informações. Eu fico por aqui com você no estúdio.